Tinha confete serpentina Seu nome eu não sabia, nem você o meu O trio estava andando pela orla Se lembra aí, naquele dia tudo estava conspirando a favor da gente As lembranças do nosso começo é o meu maior presente Quando tocou, a cor dessa cidade soubeu Tava meu beijo agarrado no céu E o meu coração falando, sou teu, sou teu Quando tocou, a cor dessa cidade soubeu Tava meu beijo agarrado no céu E o meu coração falando, sou teu, sou teu Segura aqui na minha mão, não larga nunca pelo amor de Deus Tinha confete serpentina O dia que a gente se olhou Era uma tarde nuvem cinzas Quando sua boca me tocou Eu lembro da gente pulando igual um milho de pipoca Seu nome eu não sabia, nem você o meu O trio estava andando pela orla Se lembra aí, naquele dia tudo estava conspirando a favor da gente As lembranças do nosso começo é o meu maior presente Quando tocou, a cor dessa cidade soubeu Tava meu beijo agarrado no céu E o meu coração falando, sou teu, sou teu Quando tocou, a cor dessa cidade soubeu Tava meu beijo agarrado no céu E o meu coração falando, sou teu, sou teu Quando tocou, a cor dessa cidade soubeu Tava meu beijo agarrado no céu E o meu coração falando, sou teu, sou teu Quando tocou, a cor dessa cidade soubeu Tava meu beijo agarrado no céu E o meu coração falando, sou teu, sou teu Segura aqui na minha mão Não larga nunca pelo amor de Deus Segura aqui na minha mão Não larga nunca pelo amor de Deus Tava meu beijo agarrado no céu Tava meu beijo agarrado no céu Tava meu beijo agarrado no céu